Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, no vídeo de hoje eu vou comentar algumas novidades do Fortnite Battle Royale E tipo assim, lembrando né, pra começar eu quero falar do evento de amanhã Amanhã no sábado, às 3h30 da tarde no horário de Brasília Vai acontecer o evento de Star Wars lá em Bobinas Traiçoeiras, tá? Na verdade o evento vai começar às 4h da tarde, mas é bom né, que você já entre um pouco antes Pra não ter problemas aí de paramento, assim como praticamente tem todo o evento do jogo Então se você quer acompanhar o evento né, entra um pouco antes Ali mais ou menos perto das 3h30 da tarde no horário de Brasília Amanhã o evento vai ser muito insano e é claro né, caso você tiver ocupado, perder o evento Eu vou trazer ele aqui no canal o mais rápido possível para vocês E já que o evento de Star Wars vai ser amanhã, ontem de noite a loja de itens atualizou e surpreendeu todo mundo A loja foi totalmente dedicada aos itens do Star Wars como dá pra ver na tela Tem o pacote Ascensão Skywalker que tem 13 skins pelo custo de 3.500 E-Bucks A skin da Rey por 1.500, a skin do Finn 1.500 e a skin do Sith Trooper 1.500 E-Bucks também Além da picareta, dança do conjunto inteiro Ou seja, uma loja totalmente dedicada ao Star Wars Quem é fã do Star Wars com certeza ficou muito feliz com isso Então se você quiser comprar o item já pode comprar agora aí na loja do jogo, ok? E manos, olhem só, de acordo com o Leaker Shiner Terão mais itens do Star Wars sendo lançados no Fortnite Quem sabe mesmo até hoje à noite De acordo com ele, vai ser lançado a skin do Kylo Ren Isso mesmo Manos, se essa skin fosse lançada, seria um negócio muito legal E um detalhe é que eu tô querendo que o sabre de luz dele esteja lançado Porque o sabre dele eu acho muito lindo Ontem lançou uma picareta, mas não é o sabre de luz Imaginem só se um sabre de luz fosse lançado Com certeza seria uma parada bem bacana Só que claro, nada confirmado É apenas aí uma especulação Outra skin de Star Wars que pode estar chegando no jogo Essa aqui ele comentou que é confirmada que vai chegar É o Stormtrooper da primeira ordem Tipo assim, já foi lançado o Stormtrooper aí duas semanas atrás Ontem foi lançado o Stormtrooper da versão do Sith E agora pelo jeito vai ser lançado o Stormtrooper da primeira ordem Que é um pouquinho diferente, né? Como dá pra ver o capacete, muda um pouquinho Mas não muda tanto assim pelo jeito que Epic Games gosta mesmo de Stormtrooper E ele também comentou que não é confirmado Mas é possível que chegam mais skins da trilogia original Porque a loja de ontem trouxe somente aí personagens da trilogia nova Aí do Star Wars Quem sabe, né? Sejam lançados skins da trilogia original, né? Como por exemplo, o Darth Vader, o Luke, o Obi-Wan Seria um negócio muito louco mesmo E já que eu tô falando aqui sobre Star Wars Uma parada bem importante também É sobre o anúncio que a Epic Games fez ontem Durante o The Game Awards Como todo mundo já sabe, a Epic Games gerou um hype gigantesco Na comunidade ao longo dessas últimas semanas Que durante a cerimônia do The Game Awards Eles iam fazer um anúncio bem importante a respeito do Fortnite E bom, ontem à noite Eles decepcionaram muitas pessoas da comunidade Porque eles anunciaram apenas durante a cerimônia Uma Zadelta gratuita Pra quem assistiu o evento ao vivo do Star Wars amanhã Isso mesmo Sinceramente, eu também fiquei bem decepcionado Porque eles, tipo, comentaram logo da semana inteira Ah, vai ser um anúncio muito importante Ninguém vai querer perder Deram hype na galera, tá ligado? Todo mundo pensou que ia ser um negócio muito, muito extraordinário Ia ser surpreendido pela Epic Games Mas, pelo jeito, é somente um item grátis Eu não tô reclamando aqui Um item grátis é uma parada legal Mas eu ia esperar um negócio um pouco maior, né? Por parte da Epic Games Então, amanhã de tarde Além de você assistir o evento do Star Wars Que vai ser um evento muito legal Você também vai poder conseguir na sua conta de graça A Zadelta chamada Tie Whisper Que, no caso, é um item aí do Star Wars também, ok? Então, se você gosta da Zadelta Fique ligado no evento ao vivo amanhã de tarde E quando eles fizeram esse anúncio da Zadelta grátis Ontem, durante o The Game Awards Eles colocaram um pequeno trailer Aí, né, já mostrando a Zadelta dentro do jogo Só que, mano, nesse trailer Apareceu lá no fundo, numa cena Como dá pra ver na tela O Jump Pad Isso mesmo Todo mundo sabe que o Jump Foi colocado no cofre no lançamento desse capítulo 2 E agora o Jump apareceu no trailer Dessa Zadelta, né Ontem, durante o The Game Awards Ou seja, isso provavelmente significa, né Confirmado a volta do Jump nessa temporada A gente não sabe quando vai acontecer Mas, pelo jeito, isso vai acontecer muito em breve, né Todo mundo sabe que Epic Games adora colocar em trailers Tipo, no fundo, um easter egg e tudo mais Então, pelo jeito, ainda é confirmada a volta do Jump Pad Aí, no futuro desse capítulo Como eu disse, a data não é confirmada Mas, se você gosta do Jump Já dá pra ficar muito feliz com essa notícia aqui E, bom, manos Agora sim, né Trocando um pouco de assunto Eu queria falar de todos os itens Que podem fazer o retorno Durante os 14 dias de Fortnite Que, no caso, é o evento de Natal desse ano de 2019 Não sei se vocês lembram Mas, na metade desse ano Teve o evento 14 dias de verão E, um pouco antes daquele evento começar Teve um vazamento dos Lickers Das 14 armas que estavam no cofre naquela época Que iam ficar disponíveis durante o evento E, de fato, o vazamento acertou em cheio Todas as armas que voltaram E, agora, a mesma coisa aconteceu O Licker Shiner acabou vazando as 14 armas Que estão no cofre atualmente Que vão voltar no evento de Natal desse ano E, lembrando que essa volta das armas Ia funcionar da mesma maneira que foi no evento de verão Ou seja, uma arma volta a cada dia Por apenas 24 horas Então, no primeiro dia, né Volta uma arma Ela fica por 24 horas No segundo dia, volta outra E, assim por diante E, no final do evento, é claro, né Todas as armas já estarão no cofre normalmente Mas, se você gosta de alguma das armas Pelo menos, dá pra aproveitar E jogar um pouquinho com elas, né Enfim, de acordo com o Licker Essas aqui, né São as armas que vão voltar no evento de Natal Uma delas é a Sniper pesada Isso mesmo A famosa Bite Eu tenho certeza que muitas pessoas Gostavam de jogar com essa arma Porque, quando ela foi removida Na virada dessa temporada Eu vi que foi a arma, talvez mais Que a galera ficou pistola, né Que ela foi removida do jogo Ela e o Jump Acho que ficou bem parelho, tá ligado De fato, a Sniper pesada Era uma arma bem adorada pela comunidade Então, se você gostava dela Vai dar pra você jogar pelo jeito Por um dia Aí, durante o evento de Natal A segunda arma que vai voltar Que está no cofre atualmente É a Espingarda de Cano Duplo Essa Espingarda, pra quem não sabe Causa muito dano de perto E, como se trata de uma Espingarda Também é um item bem interessante, né Que vai voltar no evento de Natal A Metralhadora de Tambor Também vai voltar por um dia Uma arma, né Que voltou no jogo Por conta da votação da comunidade Foi colocada no cofre novamente, né Uma situação engraçada dessa arma A Pistola Repulsora Também vai voltar Essa arma tem uma história engraçada Porque na temporada passada Ela voltou, se não me engano E ficou por uma semana E foi colocada no cofre novamente E agora Ela vai voltar por apenas 24 horas A Bomba de Fedor Um item que eu acho bem interessante Vai voltar também O Rifle da Infantaria Tá aí, né Um Rifle que a galera Eu sei que gostava bastante Pistola Dupla Essa arma eu não gostava tanto assim Mas sei que muita gente gostava Então se você gosta dela Vai dar pra assistir aquela nostalgia Por pelo menos 24 horas No evento de Natal A SMG Tática Tá aí um item, né Que foi muito utilizado Na temporada passada E foi colocado no cofre Na virada desse capítulo 2 Granada de Onda de Choque Esse item eu acho muito divertido Com certeza Vou utilizar quando ele voltar Por 24 horas A Espingarda de Tambor Essa arma, mano Eu vou ficar bem longe dela Quando ela voltar no dia do evento Eu vou nem jogar Frustionate naquele dia Porque eu detesto essa arma Eu acho muito ruim E ela me dá muito azar Por isso Eu não gosto dela Mas enfim, se você gosta Ela vai voltar pra um dia também O Arco Bombástico Também vai voltar no evento Um item, né Que foi removido Porque ele é muito bom Realmente o Arco Era muito bom, né Quem não lembra Na 9ª temporada O pessoal lá em cima Daqueles drones no ar Só mirando com o Arco Matando todo mundo Tá ligado Porque o Arco Bombástico Era muito bom mesmo O Canhão de Mão A famosa Desertigo Também vai voltar pra um dia A SMG com Supressor Vai voltar E o último item É vazado pelos Lickers Que vai voltar no evento de Natal Vai ser a famosa Granada de Dança Chamada Buggy Bomb Um item que eu acho bem divertido Então esses são os possíveis 14 itens Que vão voltar no jogo Durante o evento de Natal Lembrando que isso não é confirmado É apenas um vazamento E também não está na ordem Não quer dizer que no primeiro dia Vai voltar a Sniper pesada E no segundo vai voltar a Dumble Barrel Não está na ordem Mas o que interessa É que mostra os itens Que vão voltar no evento de Natal Então se você gosta de algum deles Já fica animado Pelo menos Vai dar pra você aproveitar Por 24 horas Se tiver alguma atualização Sobre isso é claro Eu vou trazer aqui no canal Para vocês E mandos olhem só Outro assunto É sobre o envelopamento Folhas caindo Que é uma recompensa gratuita A toda a comunidade Que participou da tarefa Da rainha outonal Tipo assim A Epic Games Comentou Que ia distribuir Esse envelopamento A todas as contas elegíveis Até o dia 6 de dezembro Que no caso Foi sexta-feira passada Hoje dia 13 E só hoje Eles comentaram Uma atualização Sobre a situação do envelopamento Afinal muitas pessoas Não tinham recebido ele ainda na conta Olhem só o que eles comentaram Lá no Twitter Atualização Nós terminamos de entregar O envelopamento Folhas caindo Para todos os jogadores Que participaram do evento Da rainha outonal Então se você participou Você já tem aí na sua conta Esse envelopamento gratuito Finalmente A Epic Games distribuiu Para todo mundo aí Da comunidade E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre dois itens grátis Na loja Como eu comentei no começo Desse vídeo Ontem à noite Atualizou a loja E agora ela está totalmente Já no clima do evento Do Star Wars Está totalmente dedicada Aos itens do Star Wars Tá ligado? E tem dois estandartes O estandarte da resistência E o estandarte da primeira ordem Que você pode dar de graça Para um amigo seu Como presente Você não tem como pegar Na sua conta Somente dar como presente Para um amigo Claro que estandarte Não é aquela coisa Tipo Nossa Um estandarte Vai mudar minha vida Mas É um gesto legal Você ter presente Ao amigo seu Com esse item gratuito Afinal Para ele já entrar No clima do evento De amanhã também Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Do vazamento Dos 14 itens Que vão voltar Para o jogo Durante o evento De Natal Lembrando Que é apenas um vazamento Nada confirmado E logo depois do evento Os itens Já vão voltar Para o cofre Novamente Mesmo assim Comente Se você gostou Dos itens Que possivelmente Vão voltar Muito em breve Aí no jogo Itens É que estão no cofre Aí atualmente Do Fortnite E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E lembrando Não perca o evento Ao vivo de amanhã Vai começar Às 3 e meia Da tarde No horário de Brasília 13 e meia Já esteja em bobinas Vai começar oficialmente Às 4 Para você não perder O evento Com certeza Vai ser muito Muito bacana Espero que você não perca E também Mande esse vídeo Para um amigo seu Que adora saber As notícias e novidades Para ele deixar nos comentários A opinião dele também Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui